Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!! Mássimo respeito, irmão! Tassimo respeito, são duro de agastação Ta ligado? Ta ligado, então Vou te falar, vou te falar aí Seu cabelo tá agraúdo, eu só lamento O barbeiro conta Seu cabelo faz até um orçamento Oi maby, essaagem dá puni! Hoje samurai dá aula de resta Aí, menó, tu vai ficar fudindo Cê veio de longe, vou no chave e volta como um cão arrependido Tá ligado? É muito fácil, vou chegar pra improvisar Tava nervoso, eu confesso Mas tranquilo, eu vou chegar, não vou deixar da regressa Não adianta fazer essa cara, porque agora eu fico feliz Tava nervoso, mas fiquei suave em seu nariz Nem tô te preocupando, tô te gostando Tá ligado, mano? Eu vou fazendo, se esquivando Cê tá se esquivando do minha mão? Eu te digo, rapaz, não adianta que dá rima Cê não sabe se esquivar Se você tá muito fácil, pode ter que disfarçar Disfarça seu cabelo, disfarça sua ferrura Eu sou batalha do punk, então hoje você me atura E fez 45 segundos, tudo na sua conta O que que vocês querem ver? É o punk! Sangue, 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 sangue O cara quer falar do meu cabelo, chego na improvisação E não desiste, tá rima, sai daqui, monta um salão Então... Ele vai no fundo, vai progredor, sangue, morar E suas patas assim, cê rujou Então vai progredor, ele vai progredor, ele monta um salão de cabelo Eu monta um sarau Na moral, não tem problema, não tem problema Enquanto ele qualquer dia, tu só fala merda Eu mando poesia Ele vai progredor, mas o que que é o ataque? Presta atenção, a minha rima vicia mais que claque O poder é o que tem, esse é o poder do gênio Tudo é o técnico na minha nevada, o bacanão do fúduo é virênio O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Eu mando a minha rima, é claro que ela é pessoa viva A galera tá assim pra espantar sua energia negativa Eu mando a minha rima, pra morar o seu brai, você só diz a rima Presta atenção porque eu mando o dilema Ele tem a cabeça grande, mas a ideia é pequena Porque eu rima adorna, o cérebro desse moleque é do tamanho de uma azeitona Agora tu se fudeu, se o verme tivesse cérebro seria a maior função Essa rima não é decorada não, só que eu compromisso, é claro que eu diviso Aê, saborai, porque agora teu cabaço, você fala que eu devoro, você não tem inveja do que eu faço Mas o terror é que o Jack chega assim, bateando a intimidade Porque aqui minha rima é tática, tá ligado brother Eu sou bom na teoria, é claro que é na prática Tu se fudeu, porque aqui minha rima é elétrica E eu vou na concavidade, eu vou na agressividade Eu tenho habilidade, porque isso aqui é métrica Você não entende a parada, tu não entende metrificação Eu não sou medusa, mas a sua ideia passou por uma petrificação Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou gostando Vai morrer, vai morrer, eu tenho inveja de você, não é, na moral, na moral, na moral Sou até off-gang, tenho quinze tanques, na moral, como que eu vou ter inveja do cracko do da central? Só que agora, mano, que eu vou ter que te falar Aí, menor, sua rima não é mecânica Espada enferrujada, cê morre na turma de tetânica Você sabe, mano, agora que eu faço no instrumental Você falou que eu só falo besteira Eu sei que, mano, seu verso aqui não tá de brincadeira E se for falar de nível de carreira A minha é interplanetária, sua ainda tá rasqueira Vem chegando agora em cima desse instrumental Mano, aqui eu arrepio, monta o salão, faço freestyle lotado Seu sarau vai tá vazio Isso é verdade, futece é poeta, vai lá, o Drummond de Andrade Enquanto isso, chama o moleque, tô escrevendo o decorado Fazendo história no rap Quem acha que o samurai vai pra próxima fase? Levanta a mão pra muito barulho Calma, calma, calma A gente tem jurado, calma, calma, calma A gente tem que explicar uma parada A gente tem que explicar uma parada Aqui, ó, a galera, o público, é um voto Negra Rê é um voto, beleza, é um voto O público tá dividido O público tá dividido O público tá dividido Negra Rê, por favor Posso ir pra que negra Rê, negra Rê Vossa palavra Tá claro e nítido que é terceiro round, tá ligado? Ataque e resposta, os dois tão mais no nível e agora tem que desembatar Beleza? 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 Tanto na ataque quanto na resposta foi equilibrado Tá ligado? Tem que ter um terceiro round, tem que ter Então 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 O que que é terceiro round, favor? Demorou? Rapaziada, é bate e volta Lembrando que a primeira 8x8 Depois desenvolve o 4x4 Certo? Ok, ok Quem terminou, samurai? Samurai, você começa o terceiro round Que o Jazz explode E o que que vocês querem ver? Rapaziada, puta Errone ouve de novo, porrugue? compared to o o o o a e, a e ai vamos explicar Perля o terceiro round que ele tava na pior então faz barulho press destroys pra ele se sentir melhor o tá feliz agora? pega sua cima merda sai daqui e joga fora cê disse que tá aqui tu é infeliz Cê tá ligado, mano, que teu verso aqui não tá parecido Não vou mais encostar em você, na raça Que eu te ganharia se tu tivesse aqui, eu do outro lado da praça Aí, na moral, tá ligado que agora minha rima é louca Eu sou uma galera do tanque, só se for tanque de lavar roupa Agora rima, o pouco desse menor parece até a muralha da China Eu não tava com o brother, porque você é um idiota E é nessa muralha que eu escrevo a tua derrota Você escreve minha derrota na levada Só que escreveu com transparente e ela já foi apagada E a minha sonha, essa trajetória, eu não quero seu fracasso Eu só escrevo a minha vitória Tá ligado, eu no peito pra blazer Fita transparente, a gente lê no raio laser Porque se eu morar brilha, é o treino de escarrilha O treino de escarrilha é tranquilão Eu sou treoff gang, tu vai, vai ficar de cara com nossa ascensão E o bravo é que tu sai de trancurão Não faz cara de babaca, não acabou, não chora não Tu falou que eu sou cracudo, aqui é alguém que és o próprio Tu tinha até alchavado e deu mais consciência que tu sobe É foda a consciência, você tem muita prepotência e zero inteligência E tu que falou que pra dar teco na tua rima Tá ligado, mano, que eu mantenho as estruturas Não é pra dar teco na rima, que eu mantenho as estruturas Se tua rima é entorpecente, a minha rima é a cura Presta atenção, porque eu não sou maromba A tua rima é a única droga Filho da onda Tá ligado, mano, a minha rima é verdadeira Aqui é rima, luta e eu te dou uma rasteira Eu não sou maromba Porra, fudeu, ele disse Não sou maromba, hein Ninguém percebeu Aí o caminho é sério, pensa tá fudido Mano, tu tá forte, corte, mente abatido Tá ligado, porque eu te ganho no rabo Não é pro físico, é o meu verso que te dá nocaute Presta atenção, porque agora tu se fudeu Não manda a levada teu filho, é maluco Aí você não tão convenceu Seu verso não dá nocaute, aliado Você não vai me ganhar nessa merda de improvisado Sabe por quê? Porque eu não gasto saliva Você vai vir de local quando eu sou Silva vai na esquiva Presta atenção, porque minha rima é singela Tu quer se cobrar o Anderson Silva Tu vai quebrar canela Tá ligado aqui, minha rima dispara Tá ligado, mano, meu verso é um soco na tua cara Hei, hei, barulho para a batalha Isso é batalha de nacional Tá ligado, mano, meu verso é um soco na tua cara Tá ligado E aí E aí E aí E